O Brasil pode confiar, você pode começar a conferência de marcar. Você confere jogados para você conferir, jogados para você conferir. 5 minutos de bola rodando, 5 minutos de bola rodando. Etapa primeira de jogo, primeira de tempo de jogo, girando. A cartão do Jornal do Paulistão. E o time final continua para você. Palmeiras 1. Bom de Fláculo, P0 para a Ponte, pra para a Bambina, diz quem fala. Fláculo faz com o Cruzeiro para o Cruzeiro e Veneno. E tem gol no Campeonato Minero. O Cruzeiro amplia. 2x0 para o Cruzeiro contra o Tom Menos. O Fláculo Celeste vai dar a cima no Barco Nacional. O Cruzeiro para o coração terceiro Brasileiro. O Campo de Ataque tem pressão que ele vai dar. Pobreza, tenta um lançamento para lá, é muito forte, a bola vai pegar para a amiga de fundo. Um tiro de meta novamente para o time da ponte preta bater, tiro de meta para a ponte preta cobrar. Alô, Zé Zinho, nós estamos, Juliano Ligato, do Bandeirantes, Alomari, Tupu, ligado, esse é o futebol, Bandeirantes, obrigado, esse é o técnico do 100 mil. O Machioli também está ligado em varilha no microfone, Bandeirantes, obrigado, torcedor vem comigo no youtube.com.br, aqui o Bandeirantes Oficial, a bola já volta, subindo do campo de ataque, Valdeirantes Maronha, torcendo para o Bandeirantes Marcos Filho, também curtindo o Sousaço, Bandeirantes, Wilson Roura, obrigado, o final de um, que é perdão demais, domina nível, ele vem para tirar para cima do futebol.